Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo aí os São Paulinos, também alguns comentaristas repercutindo a vitória do São Paulo 3x1 sobre o Corinthians no clássico paulista, vitória essa que levou o São Paulo aos 47 pontos na tabela e nesse momento na quinta colocação do campeonato brasileiro. Antes de soltar aí os São Paulinos, o Cecinho, o Souza e também alguns comentaristas quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. É rapaz, aí você acha que o ano acabou a graça, né? Aí vem o Corinthians e traz alegria para nós de novo. Vocês tem o Memphis de pai, nós tem o Lucas de Deus. Segura nós, Corinthians, vai para a segunda divisão. Ai, Deus, estou até com sono. Acordei, estava tirando o cochilo aqui, eu acordei, estava três anos. Ah, eu tenho alguma coisa assim, errada acontecendo em Brasília? Cara, que é? Não adianta, craque. Tricolor paulista. Vem com nós que vai ser feliz, tá bom? E outra coisa, ó, depois eu vou te mandar o modelo do tênis que eu quero, que eu quero, tá bom? Acabou, hein, 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 acabou, ó. Eu quero ver quem vai me mandar vídeo agora. Quero que cheguem os vídeos. Meu Deus do céu. Rapaz, o que vocês acham? São Paulo agora vai lançar essa faixa agora do Karate Kid. É, Lucas San, Arboleda San e André Silva San. O que vocês acham? Craque? Aconteceu um negócio bem tristinho em Brasília. Ah, Jesus. Gostei da faixa. É, esse cara está fazendo sucesso. Arboleda San. Iá! Lucas San. Iá! Craque, não mexe com o tricolor não, que o bicho pega. Brasília sempre fez muito bem com o tricolor. E outra coisa, craque, vou te mandar o modelo do tênis, tá? Não esquece. Não esquece. Vou te mandar no teu telefone. Recebe. Cara, pode até me chamar de croneteiro. Pois, Gabi, mas ganhou o Clássico. Enfim, que é isso? Mas, ó, vou ser sincero no que eu vou falar. É a primeira vitória em Clássico do São Paulo que eu fico incomodado com a postura. Eu não consigo ficar tão feliz assim. Porque que agonia que deu assim no jogo, cara. Que agonia. Uma postura covarde de São Paulo, na minha opinião. São Paulo era jogo... O Corinthians com dois jogadores a menos era um jogo para o São Paulo golear o Corinthians. E não para sofrer no final da forma que foi. Tudo bem. Ganhou, é importante. Três pontos. Corinthians ali na briga feia do rebaixamento. Mas, pelo amor de Deus, cara. A postura de São Paulo hoje me incomodou de uma forma, assim, impressionante. Impressionante. Conmemorar a vitória, claro, mas tem que se atentar a isso. Cara, olha só. O São Paulo mereceu a vitória. Mas foi muito mais uma derrota do Corinthians do que uma vitória do São Paulo. Ainda que o São Paulo tenha jogado muito melhor no primeiro tempo, tenha criado mais oportunidades, que as duas expulsões tenham sido justíssimas. O Corinthians mais perdeu do que o São Paulo venceu. Porque quando o jogo se equilibrou e o Depay tinha acabado de entrar, o Derramado faz aquela expulsão, aquela cotovelada inacreditável. E deixa o Corinthians com 9 contra 11. E qualquer tipo de reação foi estancada ali. São Paulo teve momentos muito bons no primeiro tempo. Também é incrível que o Luciano tenha, de novo, pedido para bater o pênalti na frente de todo mundo. Precisou o Caleri tirar ele dali. Falta de noção do Luciano total. Ele não percebe que ele joga toda a pressão ainda maior para o Lucas. Já tinha uma pressão gigantesca do Lucas. Ele aumenta a pressão do Lucas. E outra coisa que a gente não pode se conformar. Como é que o árbitro tem que ir no vídeo, Rafael Rodrigo Klein, para ver aquele pênalti indiscutível, inquestionável do Fácil em cima do Caleri? Cara, o árbitro dá para apitar no campo. O vídeo é só um instrumento para corrigir eventuais erros. Mas o árbitro se esquiva. Não, não é comigo, deixa eu ver no vídeo. O Fácil pisou no tornozelo do Caleri. É evidente que é pênalti. E que era segundo o cartão amarelo. Os erros do Corinthians facilitaram a vida do São Paulo. Mas parabéns ao São Paulo, que briga pelo G4. E o Corinthians cada vez mais enroscado. O assessor de imprensa tem que buscar o jogador do vestiário. Não é passagem do jogador para o ônibus. Então não teremos aquela fartura de jogadores, tanto de São Paulo como do Corinthians, passando porque o jogador tem que ter a vontade de vir aqui. Não é obrigatório passar. Bem, o São Paulo disse que vai trazer um ou dois jogadores. O Corinthians, havia uma expectativa que o Augusto Melo falasse, não pelo que aconteceu hoje, arbitragem, mas provavelmente vai falar também, mas falasse aquela questão da Copa do Brasil, da mudança de datas, do Corinthians enfrentar o Flamengo no dia 20. O Corinthians não gostou, o Vasco não gostou. Mas agora já não sabemos se depois do resultado que aconteceu aqui, se vai ser confirmada essa possibilidade do Augusto Melo falar. Bem, o São Paulo consegue a vitória por 3x1, alegrou os mais de 26 mil torcedores que aqui estiveram. Ainda bem, Marcela e companheiros, não tivemos nenhum caso de violência, não foi identificado. Teve um ou outro ali, sai daqui, sai daqui. Quando alguém se manifestou a favor do Corinthians, mas nada de violência. Pelo menos aqui nas arquibancadas inumeradas do Mané Garrincha, nenhum tipo de ato de violência. Isso era uma questão que preocupava muito as duas equipes e também os organizadores do jogo. Os 26 mil torcedores do São Paulo saíram daqui festivos. Primeiro clássico ganho pelo Zubel Dia. Ele tinha dois empates e uma derrota. Agora consegue sua primeira vitória no clássico. São Paulo continua na briga. Precisa esperar terminar a rodada, mas pode até, quem sabe, estar no G4, dependendo do término da rodada. E apaga, de certa forma, pelo tamanho do rival, o que aconteceu no jogo de meio de semana. A eliminação para o Botafogo na Copa Libertadores da América. Faltam 10 jogos para o São Paulo no Brasileirão para conquistar o primeiro objetivo. Vaga na Libertadores ano que vem. Segundo, se todo mundo vacilar lá na frente, ainda sonhar com a possibilidade de título. Só que foi um prejuízo danado, já quando a equipe estava vencendo com dois a mais. O Alan Frank e o Caleri receberam o terceiro cartão amarelo e os dois não vão a Cuiabá na semana que vem enfrentar o Cuiabá na sequência do Brasileiro. Do lado do Corinthians, o time segue na zona de rebaixamento. Está esperando aí esse resultado negativo do Vitória, que vai enfrentando, está enfrentando agora a equipe do Internacional para pelo menos ficar próximo àqueles que estão fora da zona de rebaixamento. Derrota do Fluminense ajudou bastante. O Corinthians vai agora se preocupar com o Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Flamengo, em brigar para retomar o segundo jogo na data que ele gostaria e também tem a Copa Sul-Americana. Muita coisa boa na Copa, apesar dessa tensão com a CBF, mas no Campeonato Brasileiro, muita preocupação. Daqui a pouquinho a gente já deve ter convidados por aqui, Marcela, e eu vou tentar registrar aqueles que passarem neste local aqui do Mané Garrincha. Está certo, Edu. Então pega aí o pessoal, fala com a assessoria de imprensa para que os jogadores passem por aí. A gente imagina que mais jogadores do São Paulo vão querer falar com os jornalistas, porque isso acontece demais. Então, Eduardo Afonso, com toda a prioridade aqui no nosso Esporte Center. Vamos seguir falando sobre essa partida? Izinho, passo para ti, para a gente colocar um pouquinho também o lado do Corinthians. Daqui a pouco a gente fala sobre o Lucas e sobre essa redenção desses jogadores do São Paulo. Mas eu queria pensar pelo lado do Corinthians também. Um Corinthians que estava nesse momento de agora vai, já que estamos classificados nas Copas, a gente vai começar a se recuperar também no Campeonato Brasileiro. E eu conversava com o André Kfouri se por acaso o corintiano assinava um empate no Mané Garrincha contra o São Paulo. E ele falava assim, de jeito nenhum. Não existe a possibilidade mais de entrar em uma partida e ganhar um ponto e sair feliz. Nem contra o São Paulo em nenhum clássico. E agora sai sem nenhum pontozinho. É uma situação muito complicada e mexe com a cabeça de jogadores. E ele tem mesclado, ele tem mexido no time. Você vê que ele joga também durante a semana. O São Paulo jogou na quarta, o Corinthians jogou na terça. E classifica em cima do Fortaleza, que está brigando por título no Campeonato Brasileiro. Então, um jogo grande que o Corinthians ganha moral para jogar o Campeonato Brasileiro e ir para cima num clássico. Mas a gente já falou aqui, né? O jogo, para mim, estava muito equilibrado e num nível técnico baixo, no primeiro tempo. Não vi grandes jogadas, grandes chances de gol. Um jogo muito truncado e o Corinthians se impondo, tentando até chegar um pouco mais. Para mim, eu vi isso no início, até ali a metade do primeiro tempo. Um jogo muito equilibrado. As expulsões, é claro, numa expulsão é pênalti. Então, além de você perder um jogador, você ainda sofre o gol. E vai para o intervalo nessa desvantagem. Faz mudanças para tentar mexer com o jogo. E eu acho que elas surtem efeito, porque o Corinthians cria algumas situações. O Fábio Luciano acabou de falar aí. Ficou até parecendo que tinha 11 contra 11. Não parecia que o São Paulo tinha um jogador a mais. E aí vem mais uma expulsão. Aí condiciona também muito mais o São Paulo ter a posse de bola. O São Paulo ter mais espaços. O Corinthians lutou bravamente. Por isso que eu destaquei. O Corinthians não se entregou em momento algum. Com dois jogadores a menos. E ele no sufoco no Campeonato Brasileiro. Então, me chamou a atenção que o São Paulo, com a vantagem que tinha, poderia ter um jogo mais calmo, mais tranquilo. Eu não vi isso. Então, o Corinthians é uma situação complicada. Porque agora vai pegar, se não me engano, o Internacional. No final de semana. E o Internacional em ascensão. Bem desfalcado. Ele tem jogo complicado no meio de semana de Copa do Brasil. Não vai abandonar agora. É semifinal. Vai decidir em casa. O Ramon tem feito mudanças. O Garro fica no banco. Ele muda algumas. O Coronado começa jogando nas Copas. Não sei se vai fazer isso agora. Mas, com um resultado negativo, perder o Clássico, volta de novo uma pressão. Pressão essa que vai ser principalmente no jogo contra o Internacional. Em casa. Jogo complicadíssimo. Aí sim, não pode assinar um empate nunca. Jogando em casa, contra um time que, para mim, briga por G4 ou por G6, que é o Internacional. E a situação do Corinthians ficou, para mim, pior depois de uma derrota dessa. É, fica mesmo. Fica complicado, né? Não tem como você sair de um clássico como esse, de uma derrota como essa também, com dois jogadores expulsos e sair ainda na zona de rebaixamento e sair para o restante da temporada da mesma maneira que entrou. Vai ser um Corinthians agora que tenta juntar seus cargos de Campeonato Brasileiro, já que está classificado nas Copas. A gente tem um Leonardo Gaciba conosco. E a gente vai falar das expulsões agora no Clássico, dos cartões também, tudo o que aconteceu nesse Clássico. Então, entra o Leonardo Gaciba para a gente conversar e falar dessas polêmicas. Será que tivemos polêmicas? Se é que é polêmica, porque é claro que os nossos comentaristas também vão comentar. Fala, Gaciba! Tudo bem? Boa noite para você. Bem-vindo. Boa noite, amiga. Boa noite, amigos. Grande prazer falar com vocês. Eu acho que as polêmicas vão ficar pela não ação, não as vezes que foi acionado o árbitro de vídeo. Mas vamos dar uma olhadinha nas vezes que o árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo era Daniel Bins, do Rio Grande do Sul, acabou acionando o Rafael Klein, árbitro de campo também gaúcho. Essa é a primeira que a gente está vendo, a questão do pênalti marcado. O árbitro de campo não vê a infração e aí o árbitro de vídeo paralisa o jogo, inclusive paralisa o jogo em uma zona neutra, porque ele para a bola quando está em uma zona neutra. E aí a gente vai ver na jogada que o Caleri realmente sofreu um pisão, ele escapa de duas faltas e ele sofre um pisão do Fagner, que já tinha cartão amarelo e acaba recebendo a segunda advertência. Ah, Gaciba, você falou que o pênalti, quando tem a disputa da bola, a bola está próxima, baixa a punição. Baixa quando é uma jogada para o aspecto tático. Quando é a natureza da falta, continua tudo igual. Ou seja, isto é uma entrada temerária do Fagner. Como ele já tinha o primeiro cartão amarelo, para mim, a penalidade marcada e a expulsão correta a decisão da arbitragem, tanto na parte disciplinar como na parte técnica. Ô, Gaciba, se ele não tivesse amarelo, o árbitro poderia dar o vermelho direto para o Fagner? Não, não, teria que sair com o mesmo amarelo. A verdade é o seguinte, ele foi chamado por causa do pênalti, certo? Só que quando se é chamado por causa da penalidade, ele não pode ser chamado se é uma jogada para o amarelo. Se isso é fora da área, ele não pode ser chamado. Se é exatamente isso aí, essa mesma configuração, tira essa bola de dentro da área e bota ela para fora da área, ele não pode ser chamado por esse tipo de situação e o Fagner estaria em campo até agora. Agora, dentro da área, ele é chamado para o pênalti, só que quando ele vai olhar, ele tem que sair com a melhor decisão. Ele vê que a falta que originou o pênalti, ela é temerária. Então, por consequência, vem a punição técnica, foi o motivo do árbitro de vídeo e a melhor decisão, que é a aplicação do cartão amarelo para a minha expulsão correta do Fagner. E aí, Capita, alguma dúvida em relação ao pênalti? Não, acho que com relação ao lance do Fagner, da penalidade, não tem dúvida nenhuma. Como a gente já falou, no meu modo de ver, o Fagner nem vai para a disputa de bola. Nenhum momento ele olha realmente para disputar a bola com o Caleri. Ele sai com um pisão ali e o Fagner carrega o histórico nesse tipo de jogada, mais fora da área do que dentro. Mas é uma jogada, não vou falar que é característica dele, mas enfim, em muitos momentos a gente vê o Fagner com esse pé um pouco mais alto. Você percebe que, está vendo, quando ele começa a fazer o movimento da sola, o Caleri já meio que tocou na bola. E ele ainda mantém o pé, ele segura o pé ali no tornozelo e isso caracteriza ainda mais a penalidade. A única dúvida que eu ia perguntar para o Gaciba, acho que o corintiano tem essa sensação também, é com relação ao primeiro cartão do Fagner. Então, assim, porque parece que ele toma o cartão por uma sequência de faltas. Então, assim, outros jogadores fizeram algumas faltas. Na primeira falta que o Fagner faz, ele recebe o cartão. E aí tem esse questionamento também. Porque como você colocou, com relação à penalidade, na minha opinião é clara. Mas com relação à expulsão, talvez o primeiro cartão que ele recebeu tenha sido um pouco exagerado no momento do jogo. Conhecer também um pouco o jogador, né? E aí também é uma questão que o árbitro não pode levar em consideração. Mas, assim, o Fagner amarelado no começo de uma partida, a chance dele ser expulso, ela aumenta muito, é muito grande. Mas vai fazer o quê também? Exatamente. Não é nem essa questão. Não é a questão do jogador, personalidade. Isso é um problema do Fagner. Ele que tem que se resolver. Mas, assim, o primeiro cartão, no meu modo de ver, eu acho que foi um pouco exagerado. O Fagner, ele toma o cartão por uma sucessão de faltas. Qualquer jogador ali poderia ter sido advertido dessa forma. A minha questão é só essa. E passa pela fama do jogador, porque o Fábio até falou assim, eu não vou dizer que é uma característica do Fagner, mas, no final das contas, é um pouco. A gente vê isso em muitos jogos, o Fagner passando por esses momentos, fazendo faltas um pouco mais violentas. E esse cartão amarelo, logo no começo, passa também pela fama do jogador? Eu não observei a súmula ainda, né, Capita? Qual é a... Sim. Qual é a... O que vai ser redigido na súmula como motivo do cartão amarelo, né? Para o coelho. A respeito de rodízio de faltas, né? Vamos deixar claro aqui para o fã do esporte. Existem três tipos de cartões amarelos que podem ser dados por rodízio de faltas. Primeiro, um jogador de uma equipe sofrer várias faltas em sequência. Um só jogador sofrendo várias faltas. Segundo, né? A questão de um jogador de uma equipe fazer várias faltas em adversários de forma seguida. Não vejo caso como esse. Terceiro, uma equipe fazer um rodízio de faltas na outra equipe. Então, esse aí sim. Quem chegar na ponta do iceberg, o último a fazer essa falta, vai ser o que vai tomar o cartão amarelo. Normalmente, o árbitro avisa para todos que chegou, estão fazendo muitas faltas. Faz um sinal de... Eu gostava de vender minha decisão para evitar esse tipo de problema, né? Anuncia o estádio inteiro. Está vendo rodízio de faltas. Acabou. O próximo que fizer falta vai tomar cartão amarelo. Estão fazendo muitas faltas seguidas. Então, esses são tipos de atitudes. Legal a gente esperar a súmula para ver qual foi o motivo. Se é persistir e infringir a regra do jogo, pode ser que ele tenha considerado o Fagner a ponta do iceberg. Aí, não é jogador. Aí, não é se é um, se é outro e tal. Se acabou caindo no Fagner, teria sido o último desse rodízio de falta que você cita aí para nós. Bubu, nenhuma discordância também. Foi falta para... Falta dentro da área, pênalti e foi para cartão amarelo e expulsão. Não. Acho que a situação complicou bastante para o Fagner, porque o Lucas Moura, que é o jogador mais agudo, mais incisivo, ficou ali pela esquerda. Tem essa discussão que o Lucas é mais centralizado. Hoje, ele acabou causando estrago ali no Fagner. Teve um cartão amarelo que não foi aplicado no começo, quem fez uma falta dura nele foi o Romero. O Romero deu uma pernada no Lucas e ali o São Paulino já reclamou. Pô, cadê o cartão? Pô, estão batendo no Lucas. E aí, eu acho que pesa, né? Depois o Fagner dá uma entrada, uma chegada nele, a fama do Fagner. Já uma certa proteção que o Lucas estava apanhando bastante e tal. E aí, depois, no lance do Caleri, eu confesso que em campo eu também não vi nada, né? A bola foi cruzada ali e tal, mas é a expulsão de VAR. O Fagner é um jogador que já tem uma carreira longa. Quantas expulsões o Fagner não teria se o VAR fosse lá dos primórdios, né? Então, dessa vez, o Fagner, que costuma chegar muito forte, acima da média, acima do tom muitas vezes, o VAR agora é inimigo do Fagner, né? Em campo eu não daria o cartão para ele, mas no VAR não tem como não expulsá-lo. É, acho que também não tem o que falar, né, Zinho? Concorda? Concordo. Perfeito. Parabéns ao VAR, porque o árbitro não viu. É, é. Então tá aí, pessoal. Foi a repercussão da vitória do São Paulo 3x1 sobre o Corinthians. Próximo confronto do São Paulo será contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99.